Tudo bem, família? Eu estou reformando a minha furadeira de bancada e como eu vou fazer um passo a passo, vou mostrar para vocês a reforma da nossa furadeira de bancada, eu preciso desmontar os rolamentos do motor. Para isso eu tenho que tirar essa polia. Sendo assim, o que aconteceu? Eu fui procurar, o meu saca polia sumiu. Se eu não me engano, como eu não uso ele há muito tempo, eu emprestei e agora vai saber para quem eu emprestei. Não lembro, faz muito tempo e quem pegou não devolveu. Agora eu preciso tirar essa polia. Então eu resolvi fazer um saca polia, não vou fazer aquele saca polia de três pernas, porque eu vou fazer um saca polia que também é saca rolamento, porém eu quero fazer com alguma coisa reciclado, porque o saca polia ele é caro. Então eu peguei aqui uma coroa de moto, uma coroa de moto 125, 150. Então utilizando sucata, eu vou fazer um saca polia, que será um saca rolamento também para vocês e mostrar o passo a passo. Vamos lá? Primeiro passo, tirar essa proteção. Vou pôr na morsa e tirar esses rebites para tirar essa proteção. Agora eu vou fazer um corte entre um furo e outro. Vou marcar aqui o meio. E vou fazer esse corte para separar esse meio. Agora que eu vou separar, onde tem esse furo, eu vou colocar aqui entre ele e o centro daqui, eu vou fazer um corte aqui desse lado e esse daqui eu vou fazer do lado de cá. Então eu faço um do lado, o outro do outro. Eu não vou dividir no meio. Um corte eu faço do lado direito do furo de baixo, do lado de cima do lado esquerdo. Agora que partimos assim, notem que eu viro, as duas peças ficam iguais. Então aqui eu vou unir as duas peças por essa parte aqui, que é onde vai pegar, tanto no rolamento quanto na polia, o furo direcionado. Com as duas peças alinhadas, eu vou prender aqui na morsa desse jeito. Deixo essas duas partes de baixo, onde vai ter esse dente juntas, para a gente cortar aqui. Agora eu vou cortar essa parte aqui das duas peças, para deixar o furo. Agora eu vou aproveitar que as duas peças estão juntas e nesse furo eu vou passar uma broca 3 oitavos, que é o parafuso que iremos passar aqui. Com o disco flap, eu já vou dar um acabamento nessa peça. Agora eu vou pegar essa peça, com o disco de corte, vou entrar fazendo isso aqui, ó. É importante remover esse canto. Na hora de pegar, não ficar escapando, porque ela está arredondada. Aqui eu tirei o canto, olha a diferença que fica. Por isso que é importante fazer essa parte. Agora que eu tirei aquele canto, eu vou pegar dessa ponta, nesse canto e vou fazer um risco, ó. Para tirar essa parte aqui, para formar uma ponta como se fosse de um saca rolamento. Assim é como nós cortamos e deixamos o original. Assim é para poder pegar melhor tanto polia quanto rolamento. Então o ideal é fazer isso aqui, que eu acabei de mostrar, e agora iremos fazer na outra peça também. Agora que essas duas peças já estão prontas, agora vamos para aquela parte que vai unir essas duas. Então iremos usar essa própria peça que sobrou para fazer os dois lados. Essa peça então, iremos cortar aqui, aqui, aqui e aqui. Para usarmos essas duas partes aqui. Eu vou colocar essas duas peças juntas, parafusadas. Vou aproveitar o furo para ficar igual. Prender as duas para darmos acabamento e ficar igual às duas peças. Capricha para as duas peças ficarem igualzinhas e é só apertar. Apertei, as duas peças estão exatamente iguais. Agora sim a gente começa a passar o disco flap para arredondar, para deixar essa peça mais bacana. Com acabamento e sem acabamento. Viu como vale a pena caprichar para ficar legal? Agora eu vou pegar essa barra de rosca de meia polegada e cortar ela com 16 centímetros de comprimento. De um lado, eu vou colocar duas porcas e vou soldar uma na outra e dar acabamento para ficar a parte do aperto com a chave. Para poder sacar a polia, sacar o rolamento. Do outro lado, eu preciso fazer uma ponta. Não uma ponta afiadinha, mas uma ponta bacana, que é aquela parte de ponta onde vai no eixo para poder sacar a polia, sacar o rolamento. Então eu vou dar uma dica bem legal aqui. Eu vou prender ela na furadeira para poder desgastar com a esmelhadeira e ficar bem centralizado essa parte cônica da barra. Eu vou prender ela na furadeira para poder desgastar com a esmelhadeira e ficar bem centralizado essa parte de ponta. Olha como ficou bacana. Fica bem centralizado. A ponta fica bem centralizada. Isso que é importante na hora de apertarmos para sacar o rolamento e polia. Agora que fizemos a ponta, é hora de colocarmos as porcas aqui atrás. Vou colocar duas porcas. E vou fazer a solda das duas porcas alinhadas. Não porque vai rodar aqui o parafuso. Não vai. Nós vamos soldar exatamente para formar a cabeça, para poder pegar a chave de aperto na hora de soltar o rolamento. Eu vou soldar com arame autoprotegido. Aquele apelidado de MIG sem gás. Eu vou usar a MIG Flex 160 BV, que muita gente tinha pedido no canal, falando, Fábio, faz tempo que você não solda com ela. Então eu vou soldar com ela, todo no processo de arame autoprotegido. Bem conhecido como o tal do MIG sem gás. Fábio, faz tempo que você não solda com ela. Agora nós vamos fazer a montagem. Vou utilizar esses rebaixos para deixar para o lado de fora. Até por causa do comprimento do meu parafuso. Se eu montar ela assim, eu preciso colocar um parafuso maior. Se eu montar ele assim, eu posso pôr um menor. Então eu vou utilizar um parafuso sextavado de 3 oitavos por 1 polegada de comprimento. Que dá certinho aqui. Então eu vou virar a peça assim, já vou colocar o parafuso. Eu preciso dar o espaçamento aqui certo para passar essa barra de rosca. Então eu vou colocar duas arruelas de 3 oitavos. Coloco duas de cada lado. Coloco uma peça de um lado e outra do outro. Agora eu coloco mais duas arruelas de um lado e duas do outro. Venho com a outra peça e encaixo com o rebaixo para fora. Agora eu preciso alinhar as duas peças. Estando alinhada, eu aperto um pouquinho para deixar ela bem firme. Agora esse parafuso, ele vai ficar aqui. Eu vou colocar uma porca de meia. Colocar ele aqui. E vamos colocar outra porca de meia. Agora eu preciso centralizar muito bem essa peça. E com a chave 19, apertar o outro lado. Não está tão apertado porque eu quero deixar as duas porcas iguais. Eu não quero que uma porca fique virada para um lado e outra para o outro sem alinhamento. Então eu vou alinhar bem aqui. Desse jeito. E agora eu vou dar um ponto de solda de cada lado. Não tente soldar de uma vez. Porque você pode... A porca, ela pode acabar puxando a solda de um lado e do outro não. A hora que você vai soldar e essa rosca ficar dura. Essa rosca tem que ficar completamente macia para apertar e soltar. Vou deixar essa peça bem alinhada e vou dar um ponto de solda. Dei apenas um ponto e vou conferir se essa peça está bem centralizada. Vejam que essa peça está bem no centro agora. Dou um ponto do outro lado. Volto e confiro. Olha. Exatamente no centro. Agora sim. Vou acertar essa porca de baixo. Deixar ela completamente livre. E vou dar um ponto. Confira a rosca. Está totalmente livre. Agora eu dou mais um ponto. Pronto. Dei um ponto. A rosca continua livre. Agora eu vou soldar. Dei um ponto. Já dei acabamento. Ó como que ele ficou. Agora, se nós deixarmos assim, na hora de ficar trabalhando, é muito provável que essa porca pode cair, pode soltar. E não é o que a gente quer. Então, esse lado, ó, tá legal. Esse aqui não. Tá duro. Então eu vou soltar um pouquinho. Ainda tá duro. Soltar mais um pouquinho. Ó, bacana. Agora nós vamos dar um ponto de solda, que aí essa porca não sai mais daqui. Se precisar um dia fazer a manutenção, a gente corta fora e coloca outro. Prontinho. Prontinho. Fiz o pingo de solda lá dentro. Não sai daí. Agora ficou legal nessa ferramenta. Ó, que bacana. Fala a verdade. Reaproveitando sucata. Agora é hora de testar. Porque eu fiz essa ferramenta exatamente pra minha necessidade. Então, vamos lá e vamos ver se ela vai funcionar. Bati um lubrificante aqui. E é hora de testar. Eu preciso tirar essa polia do motor pra mim abrir esse motor da minha furadeira de bancada. Então, eu vou colocar ele aqui, vou centralizar, vou girar com a mão até encostar. Pronto. Encostei. Ou eu utilizo uma chave combinada com o lado fixa ou estrela. Do outro lado, ou uma catraca. Eu prefiro a catraca que é mais rápida. Vamos lá. Ó, que maravilha. Funcionou legal. Prontinho. Viram que bacana? Uma ferramenta barata, feita de sucata e que vai atender muito bem. Show de bola, né? Feito com sucata. Fábio, quanto você gastou? Na verdade, eu ganhei uma sucata de moto de um amigo, o José. Quero mandar um abraço pra ele aí, o JR Motos. Ele me deu aqui uma sucata de moto. Eu já tinha essa barra de rosca com as porcas, mas... Vamos falar que gastou aqui... Vamos colocar 20 reais. Eu tô exagerando, tô chutando pro alto. 20 reais se gastou. Um saca polia hoje não sai por menos de 100 reais. Pode acreditar que é de 100 pra frente. Eu tô falando baixo. Com a alta que tá tendo das coisas no Brasil, com certeza tá lá em cima o preço de um saca polia. E esse aqui, ele não vai trincar e muito menos entortar. Por que não? Porque esse aqui é um aço resistente. Esses aços de relação de moto é um aço bem duro, um aço legal. É um aço bacana pra se fazer ferramenta. Esse saca polia, saca rolamento, ele é somente de duas pernas. Agora, um que é muito utilizado é aquele de três pernas. São três garras pra você poder soltar a polia. Aquele ali é melhor ainda pra polia. Quer que eu faça um daquele pra vocês, família? Então, deixa nos comentários abaixo. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho